Oi turminha, tudo bom com vocês? Tia Mayara está de volta com mais uma videoaula de estudos sociais. Nela nós vamos falar sobre o dia da árvore. Comemoramos no dia 21 de setembro. Então vamos lá? Aqui está escrito o dia da árvore. O dia da árvore é comemorado no Brasil no dia 21 de setembro. Essa dada foi escolhida em razão à véspera da primavera. Porque primeiro vem o dia da árvore, depois o dia da árvore é comemorada. Então, a tia quer saber. Assim como os seres vivos, as plantas precisam. Quero saber o que é que as plantas precisam. E a planta é um ser vivo, porque ela nasce, ela cresce, ela reproduz e ela morre. O que é que ela precisa para poder sobreviver? Ela precisa muito bem de água, mas o que? Luz solar e alimento. Alimento, os alimentos são os minerais absorvidos diretamente da terra. Que a plantinha suba tudo pela raiz. E fica lá embaixo da terra. Como vocês podem observar, ela está recebendo água. Ela está recebendo luz. E lá embaixo da terrinha, tem a raiz dela que dá raiz. Então ela suba todos os alimentos que ela precisa. Agora, nessa imagem, eu tenho cinco números. A tia Mayara quer saber quais são as partes que vão encontrar. As partes da planta. Olha, eu quero primeiro o número um. O número um é lá embaixo. E a setinha dele está aqui apontada para onde? Qual é o nome dessa parte aí da planta? Será que é raiz? Vamos ver? Muito bem! Raiz! Raiz, ó, começa com R. Nossa letrinha da semana. E o número dois? Qual é o nome? Caule? Vamos ver se ela não acertou. Acertaram! Vocês estão, ó, demais, hein? Estão de parabéns. O número três, lá em cima, ó. Olha para onde a setinha está apontando. Será que é a folha? Vamos ver. Acertaram! É folha! O número quatro. Observa bem para onde está a setinha do número quatro. Flor. Olha! Vocês estão arrasando, hein? E o número cinco. Olha onde está a setinha do número cinco. Será que é o fruto? Vamos ver? Olha! Acertaram! Então, nós temos, ó, a planta tem cinco partes. Raiz, caule, folha, flor e fruto. Tá bom? E lembrando que todas as plantinhas são um ser vivo. Porque ela nasce, ela cresce, ela viveu, pois ela morre. E ela também precisa de água, luz, solar e alimento para sofrer. Agora eu vou mostrar para vocês vários tipos de espécies de plantas diferentes. Que nem todas as plantas, as árvores são iguais. Como vocês podem observar, essa daqui é toda amarelinha. Ela não tem nenhuma folha verde. As folhas são todas amarelinhas, estão vendo? Ela pode dar flor, tem árvore que pode dar flor, tem árvore que pode dar flor e fruto. Tem árvore que pode só dar fruto, que é chamada de árvore putífera. Tem árvore que só dá folha. Entendeu? Nem todas as árvores, elas são iguais. Elas dão as mesmas coisas. Tem os mesmos formatos. Tá bom? Tem os mesmos tamanhos. E não, elas são totalmente diferentes como as outras. Essa daqui é toda amarelinha. Olha essa daqui. Não tem nada a ver com aquela, ela é totalmente diferente. Cada árvore tem a sua beleza. E como vocês podem observar, ela tem muito, 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 e ela é toda verdinha. Olha a coisa linda. Já essa daqui, ela é muito comprida. E a folha é toda verdinha. Olha essa daqui. Já é menor. Tem mais folhas. Estão observando a diferença das quatro? Nenhuma são iguais. Agora, agora nós vamos chegar na parte das árvores frutíferas. Aqui é a frutus. Essa que vai aparecer agora é pitanga. O frutinho é vermelho, tá vendo? Essa agora é laranja. As árvores são bem bonitas, né? Agora nós temos a jabuticaba. A jabuticaba é um botão, tudo pretinho. Nós temos também a acerola. Todas essas frutas nós podemos comer, obviamente, né? Todas essas frutas aí, ó, faz bem para a nossa saúde. Então, como vocês podem observar, nem as árvores frutíferas são o mesmo formato, o mesmo tamanho, a mesma espessura. Elas também são diferentes. São vários tipos de espécies diferentes. Ó, a acerola, ela não é igual a jabuticaba. Ó, aqui, ó. A laranja, ela é igual a pitanga? Não. Olha como que a pitanga é cheia, a árvore é muito cheia. A laranja, tá vendo? Então, nem toda árvore vai ser a mesma que a outra, tá bom? Então, nós temos sempre que cuidar da árvore. Não ficar fazendo a dor, não ficar contando, não pode maltratar a árvore. Nós temos que cuidar com bastante carinho, com bastante amor, para ela poder crescer muito bonita, né? Saudável. A gente não pode deixar a plantinha lá no sol. Não pode esquecer de dar água para a plantinha. Senão vai acontecer o que com a plantinha? Ela vai morrer. Vocês vão querer que a plantinha fique triste e morra. Não, né? Então, para isso não acontecer, nós temos que molhar a plantinha. Deixar a plantinha pegando a luz do sol. Pegou, a gente pega e bota ela de volta. Se não tiver parada, coloca na janela, tá bom? Mas cuida sempre com carinho e com amor. Porque aí vai nascer uma árvore, uma plantinha saudável, uma plantinha bonita, que vai dar belas flores, belos flores, tá bom? Aí ela pode até ficar grandona, fazer uma sombra muito gostosa, né? Então, seja amiga da árvore, não fica maltratando, que ela fica muito triste. Aí ela não vai sobreviver, não vai crescer uma plantinha bonita. Nem vai ficar uma árvore bonitona igual essas daí da foto. Tá bom? Cuide sempre da plantinha. Ó, e faça um trabalho bem bonito, hein? Tchau, Zé!